O direito seu é uma coisa que o Felipe nunca negou a ninguém, o direito de resposta. Ele trabalha em cima dos princípios básicos do jornalismo e seria muito mais fácil do que isso agora. Legal o seu canal, boa sorte pra você. Ontem nós falamos realmente sobre você. A gente só gostaria de que você tivesse sido mais transparente com a gente. Então não adianta se agradecer ao direito de resposta. Porque vocês colocam informações no ar e vocês não ligam pra mim pra saber se o detalhe... Você é falso, sim. Você é falso, sim. Você é falso. Você é falso. Você é falso. Você fala, no primeiro lugar, eu nunca fui demitido na rede de voz de televisão. Eu não quis ficar na rede de voz. Você não vai... Você não vai... Você não vai... Você não vai ficar no ar falando contra nossa equipe. Eu nunca fui demitido na rede de voz de trinta. Eu só gostaria da direita que vou contar pra vocês...